Quanto tempo eu tenho pra finalizar o meu cabelo? Ai, eu tenho que botar o tempo, né? Pera aí. Ai, gente, eu tô nervosa. Ai, eu esqueci de aplicar o óleo. Já se passou um minuto. Cinco minutos é muito pouco. Mas vamos lá, vamos lá. Gente, socorro. Posso estar meio louca? Posso, claro que posso, mas vai dar certo. Oito, sete, seis, cinco. Vamos lá, um, dois, três e foi. Oi, gente. Estou aqui de toalha na cabeça porque o vídeo de hoje é um vídeo de finalização. E foi uma finalização que vocês aprovaram aí quando eu dei a ideia, viu? Eu perguntei se vocês queriam um vídeo de finalização em cinco minutos e, assim, o feedback de vocês foi super positivo. Vocês falaram muito que queriam essa finalização. E é o seguinte, por que que eu decidi trazer essa finalização, né? De início eu pensei que seria só um desafio, né? Porque realmente eu vou cronometrar aqui, gente. Vai ser tudo cronometrado, eu vou deixar aqui contando e eu não posso passar de cinco minutos. Primeiramente, o intuito era esse, né? Fazer um desafio, mas depois eu pensei, gente, isso pode ser algo muito útil porque tem dia que a gente realmente não tá com tempo pra finalizar o cabelo. Cinco minutos? Até que é um tempo bom, assim. Dá pra fazer alguma coisa aqui. Então eu vou passar algumas dicas e truques aí no decorrer desses cinco minutos. E esses dias alguém até me perguntou... Esses dias não, já tenho tempo. Alguém me perguntou nos stories quanto tempo eu levo pra finalizar meu cabelo. Aí eu respondi o seguinte, que a pergunta teria que ser quanto tempo eu tenho pra finalizar o meu cabelo? Porque eu consigo finalizar cinco minutos, mas eu também consigo finalizar em trinta minutos. Então cada finalização tem um tempo, né? Mas hoje eu quero tentar fazer uma finalização legal aqui com vocês, sabe? Aquela finalização que vai te ajudar na correria do dia a dia. Mas eu também não quero fazer uma finalização muito levinha, porque eu sei que as finalizações leves não nos rendem muito day afters, né? Apesar de que a maioria das finalizações leves são mais rápidas de fazer, a questão é que elas não rendem tantos day afters, pelo menos não no meu cabelo. E a ideia é ser algo que te ajude no seu dia a dia. E se a finalização é rápida, mas não te dá muito day after, ela não vai ser muito prática, entende? Então eu quero fazer algo que seja prático mesmo aqui pra vocês, tá? Essa é a ideia, vamos ver se eu vou conseguir. Vamos lá, gente. Eu vou começar... Ai, eu tenho que botar o tempo, né? Peraí. Antes de tudo, deixa eu só explicar quais os produtos que eu vou usar, senão isso vai fazer com que a gente perca tempo, né? Eu vou começar usando um óleo reparador, antes de tudo, né? Pra deixar as pontinhas mais brilhosas, enfim. E depois eu vou vir com um creme de pentear bem consistente. Claro que se você gosta de finalização mais leve, você vai apostar num creme mais levinho, enfim. Essa daqui é a finalização que eu faria se eu tivesse só 5 minutos, mas ainda assim quisesse fazer uma finalização que me desse muitos day afters, tá? Então eu escolhi um creme bem consistente, esse daqui é o definidor de cachos. Ó, eu até peguei esse daqui que está novinho, e ele é bem firme, ó. Ele tem uma consistência bem, bem, bem durinha. Eu amo esse creme, sério. Ele é muito, muito, muito cheiroso, e ele deixa o meu cabelo muito brilhoso. Aí eu vou usar ele. É isso. Não vou usar mais nada, não vou usar gel, não vou usar gelatina, porque quanto mais produto, mais tempo, né? Então queremos otimizar isso daqui. Pera aí, deixa eu respirar fundo. Vamos lá, então. 1, 2, 3... Ai, gente, eu tô nervosa, pera aí. Eu tô com muito medo de não dar certo, mas vai dar certo. Vamos lá, 1, 2, 3, e foi. Dei o play aqui. E vou começar separando. Nossa, meu cabelo está muito seco, porque eu fiquei com muito tempo atuando a cabeça. Mas, enfim, vou começar prendendo aqui o topo da cabeça. E o restante aqui do cabelo, vou começar a aplicar o creme. Vou tirar o meu anel, que eu sempre tiro o anel pra finalizar. Ó. Ai, eu esqueci de aplicar o óleo. Que inteligente. Eu esqueci, gente. Mas eu aplico depois, tá? Porque eu gosto de aplicar o óleo de forma geral no cabelo. Mas eu acho que eu nem vou aplicar, então. Mas fica a dica aí pra vocês. Aí agora eu vou pegando a escova e vou desembarassando. Como meu cabelo tá mais seco, ele tá um pouquinho mais embarassado também, porque eu não consegui desembarassar no banho. Então eu vou desembarassando aqui com a escova. Se você conseguir desembarassar no banho, melhor ainda, porque você ganha mais tempo. Vou aplicando mais creme. Já se passou um minuto. Ó, e eu vou aplicar uma boa quantidade de creme, viu? Gente do céu, cinco minutos é muito pouco. Cinco minutos é muito pouco. Vou dando uma amassadinha aqui. Gente, é cada uma que a gente arruma aqui, vou te contar, viu? Tinha tempo que eu não finalizava o meu cabelo assim, mais seco, sabe? Mas, quando eu finalizo ele mais seco, fica... Como que eu posso dizer? O creme não dilui tanto, né? Então, acaba que fica aquela finalização mais estruturada. Pera que eu não desembarassei. Meu cabelo no banho está um pouquinho desembarassado. Está um pouquinho embarassado aqui. Mas vamos lá, vamos lá! Socorro! Eu tenho só dois minutos e trinta. Vou dando uma amassadinha aqui. Foi. Essa parte aqui, foi. Aí, eu vou dividir essa daqui em duas, gente. Eu não sei se isso vai dar certo. Vou borrifando a água. Creme. Gente, socorro! E desembaraço. Ó. Aí, a dica é o seguinte. Essa parte aqui da frente, você vai pegar e vai fazendo assim, ó. E vai fazendo um dedulis bem de leve. Será que dá tempo? Gente, eu tenho um minuto. Estou aqui inventando de fazer dedulis. Posso estar meio louca? Posso, claro que posso. Mas vai dar certo. Socorro. Eu fico nervosa. Agora, a outra parte. Creme. Eu estou pegando bastante creme porque eu estou pegando mechas grandes, né? Então, eu preciso que todo o cabelo tenha creme. E como as mechas estão grandes, por isso, eu peguei um pouquinho mais de creme. 30 segundos. Gente, eu vou nem conversar agora nesses segundos finais. Só vamos. oito, sete, seis, cinco, quatro, três, seis, Tadã! Gente, nem acredito que eu consegui. E agora, o que vamos fazer? Vou só dar uma chacoalhadinha assim na cabeça. E pronto. Não vou fazer mais nada. Agora, eu vou esperar secar e eu volto para contar para vocês se deu certo, se não deu certo. mas, ó, eu sinto que o meu cabelo está com bastante creme, assim, todo o cabelo recebeu creme. Está bem hidratado. Mas eu achei que foi tranquilo. Todo o cabelo está com creme. Quer dizer, tranquilo não foi. Fiquei um pouco desesperada. Mas eu acho que pode dar certo, sim. Ainda mais porque deu certo de fazer esse dedo liso aqui na frente. Então, acho que vai ter essa definição aqui na frente que eu gosto. É isso. Vamos ver o que vai dar, né? Já, já eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Voltei! Gente, eu estou chocada com essa finalização. Eu simplesmente amei! Gente, só uma coisa. Eu mudei a maquiagem. Não sei nem se o cenário está no mesmo lugar porque eu estava gravando um outro vídeo de maquiagem que é essa daqui que eu estou usando que é uma maquiagem testando uns produtos novos que eu comprei. Se já tiver saído aqui no canal, eu vou deixar nos cards. Se não, aguardem. Eu amei, eu amei. Eu achei que deu volume, mas deu definição ao mesmo tempo, deu brilho. O cabelo não está aquele cabelo muito, muito leve, sabe? Eu sinto que vai render alguns day after, sim. Sério, eu achei que ficou demais. Outra coisa, o cabelo, ó, dá pra jogar facilmente de um lado pro outro que ele ficou mais soltinho na raiz e como foi ele na correria não deu pra dividir muito, então ficou bem soltinho assim pra jogar de um lado pro outro, sabe? Bom, então vamos lá. Pega os truques. Começar dividindo o topo da cabeça, né? Só separa assim. Não precisa dividir, mexa por mexa porque senão aí não vai ser 5 minutos, vai ser 50. Então só começa dividindo no topo da cabeça. Depois, você vai aplicando o creme em muita quantidade. Se você tiver muito cabelo como eu tenho. Se você tiver menos cabelo, você coloca menos produto, mas vocês entenderam, né? Então você vai pegar uma quantidade de produto maior do que você aplicaria se a mexa fosse menor. E aí você já aplica ali tudo de uma vez, já vai desembaraçando, já vai fazendo pitagem ou o que você gostar de fazer, né? Vai amassando. E depois, você vai pro topo da cabeça. Se você quiser dar mais um pouquinho de atenção, né? Fazer um dedo liso igual eu fiz, vale também. E pronto, gente. Finalização em 5 minutos. Amei, amei, amei. O cabelo tá muito macio. Claro, né? Assim, tem algumas mechas tipo essas assim, ó, que são mais secas, né? Essas partes aqui do meu cabelo que são mais secas que ficam um pouquinho mais bagunçadinhas, mas eu gostei porque deu volume, sabe? Fica a dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E me contem aqui nos comentários quais os próximos desafios capilares que vocês querem ver eu fazendo por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!